Não seja deselegante Tentando dar flagrante no meu coração Você é absoluta E na minha conduta quem manda é a paixão Um homem comprometido com amor Não tem tempo nem pra vadear Pode ficar descansada Que o anel do meu dedo ninguém vai tirar Pra que fazer alvoroço Revistando meu corpo só pra ver se tem Marcas de amor no pescoço Escondido no bolso, bilhetes de alguém Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo Desperta o desejo animal Não faz assim que o ciúme Traz soeira e faz o amor maneiro se acabar Não faz assim que o teu chamego Tenha o cheiro e o tempero pro meu paladar Eu tô ruim ver o ciúme Dorme no seu travesseiro pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro pra te amar Adoro essa aqui ó Você está aí sozinha Podemos ser a gente mesmo Nós não precisamos sorrir sem querer Tô vindo de um amor doente Cheio de ciúme e lamentação Eu preciso carregar a brilha do meu coração Que seja eterno Que quanto dura esse amor Eu preciso carregar a brilha doente E pra essa dor E pra essa dor o único remédio Seria um de nós pro outro ligar Eu estou na portaria do seu prédio Eu estou no celular Mas o porteiro é novo Ele não me conhece Tá cheio de suspeita Tá desconfiado Pega o interfone Diga pra ele Que ele tá falando com seus namorados Já são altas horas Mas se a saudade Não quer deixar a gente dormir sossegada É melhor eu subir, te amar e dormir do teu lado É melhor eu subir, te amar e dormir do teu lado Mas o porteiro é novo Ele não me conhece Tá cheio de suspeita Tá desconfiado Pega o interfone Que ele tá falando com seus namorados Já são altas horas Mas se a saudade Não quer deixar a gente dormir sossegada É melhor eu subir, te amar e dormir do teu lado Já que tamo falando de amor Eu vou puxar agora Vambora Puxa mais, vai A gente sabe que é amor Quando um simples beijo queima o coração Pegou o fundo, hein? Um sorriso, um olhar Um toque e um aberto de mão A gente sente é pra valer O corpo treme, toda voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo Corre devagar E todo dia é sábado, hein? No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo Seja como for Sem essa de juízo Não dá pra esperar Nem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Nem meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Nem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Nem meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Mestre a mais, obrigado, tá? Vocês moram no meu coração, meu familiar A gente sabe que é amor É E por onde quer que eu vá? Meu coração tá com você Sete anos fora, mulher É, rarão, iê Nem se existisse outro alguém Bem mais bonita que você Eu juro não te trocaria No peito não tem mais lugar Meus olhos não conseguem ver Um outro amor pra minha vida E por onde quer que eu vá? Meu coração tá com você Eu tô lutando pra provar Que nada pode nos vencer E deixa quem quiser falar Que o nosso amor não vai morrer E por nada nesse mundo Arriscava a nossa história Toda vez que eu vou embora Conto as horas pra te ver Somos o seu sentimento Que vai transcender o tempo E na paz desse momento Vou dizer Amo você Nem se existisse outro alguém Bem mais bonita que você Eu juro não te trocaria No peito não tem mais lugar Meus olhos não conseguem ver Um outro amor pra minha vida E por onde quer que eu vá? Meu coração tá com você Eu tô lutando pra provar Eu tô lutando pra provar Que nada Nada pode nos vencer E deixa quem quiser falar Que o nosso amor não vai morrer E por nada nesse mundo Arriscava a nossa história Toda vez que eu vou embora Conto as horas pra te ver Somos o seu sentimento Que vai transcender o tempo E na paz desse momento Vou dizer Amo você Arriscava a nossa história Toda vez que eu vou Embora com tuas horas pra te ver Somos o seu sentimento Alô, que vai transcender o tempo E na paz desse momento Vou dizer Amo você Ela ou ela Toda vez que eu vou Embora com tuas horas pra te ver E na paz desse momento Vou dizer Amo você E se existisse outro alguém Eu juro não te trocaria Se um dia eu disser Que não te amo É que eu te amo Ainda mais Pode acreditar Se um dia eu disser Que não te quero É que eu te quero Outubro ou mais Tenta imaginar Não sei mentir Meus olhos dizem mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Esse teu jeito meio louca Me faz feliz Amor que vai durar Pra toda vida Eu não me separo de você Eu não me separo de você Mulher Nem se a Globo é mesmo Um dia me quiser Se na Mega Sena eu vencer Fico com você Fico com você Fico com você Se no Barcelona eu tô camisa 10 Me cubri de um da cabeça aos pés Mesmo assim se isso acontecer Fico com você Fico com você Do meu jeito louco Diferente pra falar de amor Eu tô aqui Serenato, violão na mão Peito aberto Eu vou Fico com você O céu, a lua e as estrelas Testemunho ao meu favor Eu vou sofrer Pode parecer bobagem Sendo otário ou coisa assim Fico com você Fico com você Se pra você o nosso amor não tá com nada Se pra você todo esse sonho é pareçada Se pra você tudo que fiz foi dar mancada Pra mim não é Pra mim não é Pra mim não é Se pra você não tem saída ao fim da estrada Se pra você não tem futuro, hoje sou nada Se pra você só passa tempo ou madrugada Pra mim não é E vou provar porque não é Porque te amo e não sei viver sem teu calor Porque te amo, posso olhar pra ver como eu estou Porque te amo e com saudade fiz essa canção Se não me ama, fala logo ou quebra o violão Porque te amo e não sei viver sem teu calor Porque te amo, posso olhar pra ver como eu estou Porque te amo e com saudade fiz essa canção Se não me ama, fala logo ou quebra o violão Se não me ama, fala logo ou quebra o violão E o que fazer então Pra suportar essa vontade Sofre meu coração Volta pra mim, meu corpo Clama por você Meu amor Não consegui dormir direito Por favor Diz que vai voltar pra mim Telefona, nem se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer de amor Não consegui dormir direito Por favor Diz que vai voltar pra mim Telefona, nem se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer Uma bagunça do meu quarto Encontrei o teu retrato Bateu saudade, não deu pra evitar Encontrar essa lembrança Renovou minha esperança E uma vontade Louca de recomeçar Nunca mais te encontrei É verdadeiro amor 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 Marcou comigo às onze Eu cheguei às dez Qual foi? De novo só eu que fui Com sede e com fome ali com dez merrés Pra voltar lá pra Santa Cruz Se toda noite eu fico te esperando a noite toda Tem um porquê aí Eu tenho bala pra trocar com qualquer tipo de garota Mas olha eu aqui Mas olha eu aqui Porque você vacila pra carai Mas eu gosto pra carai de você Você se faz e me faz de otário Mas um dia você vai se arrepender Porque você vacila pra carai Mas eu gosto pra carai de você Se eu sou carta fora do baralho Deixa eu viver Tá cheio de gente que também me quer Pronta pra sentar aqui no teu lugar Alguém vai me dar se você não me der Amor de apaixonar, amor de apaixonar Tá cheio de gente que também me quer Pronta pra sentar aqui no seu lugar Alguém vai me dar se você não me der Amor de apaixonar, amor de apaixonar Marcou comigo às onze Eu cheguei às dez Qual foi? De novo só eu que fui Com sede e com fome ali com dez berrás Pra voltar lá pra Santa Cruz Se toda noite eu fico te esperando a noite toda Tem um porquê aí Eu tenho bala pra trocar com qualquer tipo de garota Mas olha eu aqui Mas eu gosto pra carai de você Você se faz e me faz de otário Mas um dia você vai se arrepender Bebê, você é um seis Que faltou no meu norte Mas se você vacilar Se eu sou carta fora do baralho Deixa eu viver Tá cheio de gente que também me quer Pronta pra sentar aqui no teu lugar Alguém vai me dar se você não me der Amor de apaixonar, amor de apaixonar Por que você vacilar, amor de apaixonar Por que você vacilar pra carai, pra carai, pra carai, pra carai, pra carai? Mais um dia você vai se arrepender Vá filar, vacilou Vacilou, vacilou, vacilou Maracilou, bacilou De novo só eu que fui Deixa eu viver Marcou comigo as onze Eu cheguei às dez Mas qual foi? De novo só eu que fui Isso eu quero dedicar pra todos os pagodeiros que estão assistindo esse vídeo Todos os pagodeiros que estão nos ouvindo Só vai pra vocês, minha rapaziada que mora no meu coração Vamos relembrar É, se Deus achou melhor, não posso reclamar Depois de estar apaixonado e poder me casar Sofrer um acidente foi forte demais Não sei o que será da minha esposa e dos meus pais Quando a notícia triste eles receberem Que eu fui pro outro mundo e não vou mais voltar Espero que eu consiga falar com Deus Pra que tudo corra bem com meu filho que vai nascer Mas te peço, meu amor, para não se preocupar Pois aqui no céu continuo amando você Um certo dia irá chegar E eu irei te encontrar Aqui no céu continuo amando você Um certo dia irá chegar Um certo dia irá chegar E eu irei te encontrar Magoes mais seu coração Hoje é o meu que sofre Literalmente certa Eu não te dava valor Te dou toda razão em me deixar Não te fiz feliz Não te fiz feliz, só te fiz chorar Eu vou mudar Pra ter de novo seu amor Eu faço o que preciso for Se você me aceitar Essa solidão vai passar E a minha dor vai curar Pare pra refletir Tome uma decisão Mas pense com o coração Me redimindo Você precisa me desculpar Agora eu estou por aí Vagando sem destino a chorar Não quero mais brincar de amar É sério, pode acreditar Me redimindo Você precisa me desculpar Agora eu estou por aí Vagando sem destino a chorar Não quero mais Não quero mais brincar de amar É sério, pode acreditar Já era o nosso amor Já era se acabou E o jeito pra tanta dor É dar tempo ao tempo E agora estou aqui perdido Não vou mentir Silêncio, quero chorar Eu tenho que desabafar Quem sabe assim você não se arrepende Desabafar Meu Deus do céu, o que houve entre a gente? Doeu Acordar sem o teu corpo De expressar o amor de um cara Como eu Que hoje chora por você Que me esqueceu Ai, doeu, 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 doeu Acordar sem o teu corpo Acordar sem o teu corpo Te expressar o amor de um cara Que hoje chora por você Só se eu fosse louco pra brincar com teu sentimento No amor um só é pouco Dois é bom, três é demais Tira essa loucura do seu pensamento É uma tortura, eu te amo Isso não se faz Não tô nessa de viver em um romance proibido E passar a noite inteira escondido com alguém Essas aventuras não tem nada a ver comigo No meu coração é só você imaginando Esse clima de ciúme é bombagem O meu sentimento é puro, não é traidor Não vou brincar de amor Não vou brincar de amor Não vou brincar de amor Quem sou bem em casa? Não vou brincar de amor Solta a voz com a gente assim, ó Sei que não sou nenhum santo Mas eu sou sincero Posso ser romântico e sedutor Mas te amo tanto Tô falando sério Eu não vou brincar de amor De amor Sei que não sou nenhum santo Mas eu sou sincero Posso ser romântico e sedutor Mas te amo tanto Tô falando sério Eu não vou brincar de amor De amor Eu não vou brincar de amor Ela inventou de me ligar Logo quando eu tava na carência Disse que queimou a resistência Do chuveiro dela às duas da manhã Tinha barata pra matar O ar-condicionado parou de gelar Pro meu azar descarregou o celular O jeito foi dormir por lá Eu vou dar essa desculpa pra galera Quando ela postar que eu voltei pra ela Foi tão bom que eu nem consigo mais lembrar Por que que eu terminei Eu vou ter que inventar essa novela Pra não assumir que eu liguei pra ela Que eu cheguei gritando lá na porta dela Ô saudade da minha ex Ai, 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 ai Ai, 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 ai Deu saudade Deu saudade Até demais Ai, 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 ai Deu saudade Eu voltei Não largo mais Ela inventou de me ligar Logo quando eu tava na carência Disse que queimou a resistência Do chuveiro dela às duas da manhã Tinha barata pra matar, o ar-condicionado parou de gelar Pro meu azar descarregou o celular, o jeito foi de eu me empolar Eu vou dar essa desculpa pra galera, quando ela postar que eu voltei pra ela Foi tão bom que eu nem consigo mais lembrar porque que eu terminei Eu vou ter que inventar essa novela, pra não assumir que eu liguei pra ela Eu cheguei gritando lá na porta dela, oh saudade da minha ex Ai, 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 ai Deu saudade, deu saudade até demais Ai, 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 ai Deu saudade, eu voltei, não largo mais, bora! Ai, ai, ai... Deu saudade! Deu saudade no papai! Ai, não tem jeito, papai quando sente saudade Fraquejei! Deu saudade, eu voltei, não arco mais! É, meu velho, infelizmente decepcionei meus amigos Mas que vontade de gritar que me deu! E eu gritei, ô saudade da minha ex Um pouco das nossas influências E uma singela homenagem do fundo do nosso coração Pro nosso Nordeste amado Dá licença Da manga rosa quero gosto e sumo Melão maduro sapo tijuá Jabuticaba seu olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia é carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de Uruçu Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Deixa pra mim Escrevi teu nome na areia O sangue que corre em mim Sai da tua veia Veja só Você é a única que não me der valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor alternado e lutar pelo que eu quiser Ei, mas pera, ei Ouço o cerol tocando e muita gente Ei, não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Eu canto o sentimento, seja ele qual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração que bate no compasso das abumba de paixão No cavaco é o Papai Noel, gente? É o Roberto Carlos? É o Roberto Carlos? Então quem é? Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Simplesmente feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva Conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa e nos leva ao céu Oh, chuva Eu peço que caia devagar Eu só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Oh, 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 oh Eu peço que caia devagar Devagar Eu só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar O pagode não para Meu baixo, vai! Adoro essa Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro, vem Fico querendo sentir o seu cheiro Daquele jeito que ela tem, é O tempo todo eu fico feito tom Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desse que o sujeito não pode aguentar, é E esse aperto aumenta meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se eu vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou... Todo mundo junto, vai! Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Canta Brasil Fico querendo sentir o seu cheiro Daquele jeito que ela tem, é O tempo todo eu fico feito tom Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desse que o sujeito não pode aguentar, é E esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, ai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se eu vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor pra ela, vai Me esperando na janela, ai, 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 ai Vai ser do meu jeito, acabou a brincadeira Ou então, não quero mais Estou falando sério, do bem dos nossos corações Agora não tem mais mistério, são só duas opções Fala a primeira pra gente Opção 1, você resolve se entregar de coração De corpo e alma, sem ter medo da paixão E vem com tudo acreditando que vai ser feliz Opção 2, você desiste antes mesmo de tentar Não dá uma chance pra alguém te completar E deixar tudo pra depois Vamos lá, vamos decidir Minha opção já tá pra lá de escolhida Vamos lá, vamos decidir Ou abre a porta ou um bye bye de despedida Vamos lá, vamos decidir Quem beija assim é porque quer, é porque gosta Vamos lá, vamos decidir Tô ansioso esperando uma resposta Vamos lá, vamos decidir Minha opção já tá pra lá de escolhida Vamos lá, vamos decidir Ou abre a porta ou um bye bye de despedida Vamos lá, vamos decidir Quem beija assim é porque quer, é porque gosta Vamos lá, vamos decidir Vamos lá, vamos decidir Tô ansioso esperando uma resposta E essa aqui ó Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Eu não entendo por que deixei acontecer Isso tudo me apavora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasia e divide essa história Você tem namorado, posso até estar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo, é muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos Isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Ele do seu lado Morro de ciúme estou enlouquecendo Pede aí, pede aí, pede aí, vai Morro de ciúme estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Canta bonito demais, esse moço, rapaz Morro de ciúme estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme estou enlouquecendo Essa vai pras mulheres Posso mandar então? Vai bem, irmão Se é pra viver num grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou Que cada detalhe faz somar Tô desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou E se é preciso eu mudar E teu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Minha esposa faz direto Mexe os cabelos sem parar Pintam as unhas de café Vive olhando pro nada Perdoa o amor se leve em tempo demais Perdoa o amor se leve em tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Eu errei Olha pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Mas eu não vi Mas eu não vi Nem só de amor se leve em tempo Perdoa o amor Eu errei Eu errei Eu errei com você, meu amor Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi E eu morri Fui ao cinema pra me distrair Fiquei surpreso quando eu vi Aquela história parecia de nós dois Eu entendi que era um sinal Aviso sobrenatural Te procurei, não quis deixar Mas pra depois Vai, será! Mas que surpresa, você foi viajar Não sei pra onde Nem se vai demorar E logo agora Essa vontade louca De dizer E mesmo longe Eu não deixei de te amar E as diferenças Vamos deixar pra lá Eu tô aqui agora E cadê você? Cadê você, bebê? Não tô podendo ficar Nem mais um minuto sem te ver Eu não podia acreditar Quando você foi sem me dizer E a alegria voltar Quando recebi um telegrama Você dizendo pra te esperar Que não demora e que ainda me ama Obrigado, meu irmão, sem palavras E não tô podendo ficar Vitinho Bata o palco do geral Tiago Soares Tamo junto Ô paixão Pra lembrar Beber E cantar É o pagode do Soares Novamente na sua casa Coração Diz pra mim Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito Coração Não faz assim Você se apaixonar Você se apaixone A dor é no meu peito Pra que que você foi Se entregar Se na verdade eu só queria Uma aventura Uma aventura Porque você não para de sonhar Se é um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar a saída Não é não Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronto e esquece que você Sou eu Adoro essa Tem certas coisas que são muito perigosas Em situações um tanto quanto escandalosas Mas sempre vale a pena até correr o risco A vida é pra viver Se de repente a gente encontra alguém na rua Pode acabar até envergonhando a lua Num desses lances muito loucos que acabam Num quarto de motel E às vezes basta a porta aberta do banheiro Uma tremenda brincadeira no chuveiro E às vezes basta uma pergunta imparaçosa Pra gente confessar Quem é que nunca recebeu uma cantada? Quem é que nunca respondeu no mesmo tom? Quem é que nunca recebeu um bilhetinho Das mãos de um garçom? Eu e você Assim ao som de um bolero Pra lá, pra cá Do jeito que eu quero Vem cá Que eu sei aonde vai chegar Assim, assim coladinho Pra lá, pra cá Do nosso jeitinho Me traz, me faz Me encosta e deixa acontecer E o que me importa O que eles vão pensar de mim Eu quero é mais comer o fruto até o fim Eu e você A dois, a três Escancarando de vez Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que o carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus segredos e planos Secretos Só abro pra você Mais ninguém Por que você me esquece e some? Bora, big! E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? É porque quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não estava dura Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Claro que a gente cuida Claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder Pra que a vida seja mais alegre do que era antes Tem algumas coisas que acontecem Que é você quem tem que resolver Acho graça quando às vezes louca você pede a pose e diz Foi sem querer Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama Tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro E arranca o mão pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carne e unha, alma gêmea Bate coração As mentais da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder Eu jamais imaginei viver um grande amor Depois que eu te encontrei Depois que eu te encontrei Tudo se transformou Você me fez sorrir Fez toda a dor subir A paz me encontrou Eu não pude controlar Tamanha emoção A força desse olhar Abriu meu coração Foi como despertar Foi como despertar Foi como renascer Foi como renascer Foi como estar no mar Já sinto seus olhos a me olhar E não consigo esperar Seu corpo gostoso a me excitar É como sonhar É bom se apaixonar De tudo se entregar Hoje eu aprendi o que é amar Nosso amor será Música no ar Como as nuvens que andam sem Como as nuvens que andam sem Eu quero viver de amor Junto com você Eu te escolhi para ser meu bem Mais uma que a gente adora Assim ó Bateu uma saudade do meu amor Minha tristeza se encheu de flor E fez da vida Mais uma que a gente adora Assim ó Bateu uma saudade do meu amor Minha tristeza se encheu de flor E fez da vida Bateu uma saudade do meu amor Me dá um paraíso Fiquei Na esperança de te encontrar Vivo a lembrança do teu olhar E a doçura do teu sorriso Eu sei Que fui culpado por te perder Eu não queria me arrepender Mas estou mais que arrependido Mostra o balanço Quero de volta pra mim o sabor do teu beijo Ainda sinto que sou o desejo do teu coração A minha felicidade vai depender do teu perdão Volta coração Volta coração Volta pra mim o sabor do teu beijo O sabor do teu beijo Logoldi! Seu certo gosta meu cumpade Vambora! Apagode! Volta coração Vambora Essa fere É mulher Me comovi com sua história A qual se perdeu na vida Tão decidida Querendo se encontrar Sem ninguém pra acreditar É mulher No início foi teu lado humano Fui aos poucos me entregando Me apaixonando Então foi pra valer Que eu te fiz meu bem querer Mas De repente eu vi Que só palavras e sentimentos Não te faziam mais feliz Teu sorriso se escondeu Teu olhar entristenceu Eu me indaguei Foi onde errei É Desde que conheceu Alguém que teve alguma sorte Há mais na vida do que eu Teu sorriso então voltou Teu olhar então brilhou Sem hesitar Me abandonou Me abandonou Quem te viu na madrugada Perdida Dando hoje a uma virada Em sua vida Pra você o amor é nada Foi tão fingida E o oportunista E o oportunista Se algum dia eu te encontrar Por aí Não sei nem se vou chorar Alô São Paulo Mas ao ver que se mantém Alô São Paulo Longe dos programas Ficarei feliz Pra se dizer que a emoção Vem depois da razão Faz o coração morrer de paixão Renunciar alguém só traz a dor Toma da solidão Se torna mais veloz Pro sorriso apagar Minha mente tornar abismo de criar Amar, amando amor assim Sei lá, poder dizer que o amor é Uma certeza, realidade, enfim Se perde no planto calado A procura de outro no fim É esperar por alguém que não vem E sentir-se como outro jeito Será utopia ou realidade Querer estar com alguém Que se ame assim Boa noite a todos Abre a boca e fecha os olhos Eu tenho uma surpresa Você não imagina O que eu tenho Abre a boca e fecha os olhos Vou deixar na tua língua O gosto bom do nosso amor Minha vida Você vai flutuar Sentindo meu calor Eu quero te ensinar A arte do amor Você vai devirar Sem conseguir conter Adoro te deixar Molhada de prazer Quero ver quem lembra Hoje eu acordei Ouvindo essa canção Ouvindo essa canção sozinho Pensei, pensei Será que esse é meu destino? Onde que eu errei? Quem vacilou? O que foi que aconteceu? Só sei que nessa vida Ninguém quer mais você E eu Nada a dizer Tudo que eu já disse um dia Como convencer Que você ainda é minha E se eu telefonar Se eu te escrever Se eu cantar uma canção, bebê Que conte pra você Como vai meu coração Louco pra te ver Louco pra sentir Louco pra viver a vida Juntos outra vez Só você e eu Vontade de te amar Vontade de beijar Vontade de invadir Teu corpo E te fazer sentir Louco pra viver Louco pra te ver Vamos lá Louco pra te ver Louco pra viver a vida Juntos outra vez Só você e eu Só você e eu Vontade de invadir Teu corpo Fazer sentir Fazer sentir Tudo contra bem Lembra bem nosso romance Vale a pena recortar A gente fez tantas loucuras Até vergonha de contar Momentos de fissura De um casal Deixa Que eu me viro Deixa Se é dessa maneira Se é dessa maneira Que você prefere Diz que me esquece E que não merece Já fiz uma prece Pra você voltar Toda vez que eu olho pra você Sinto o meu corpo estremecer Meu olhar perde nem meu olhar E você tenta me convencer Pra que eu viva sem você Só que mal Disfarça Você mal disfarça Aquele jeito de me olhar Quando quer ficar Disfarça Você mal disfarça Você mal disfarça Não sei pra que viver assim Sofrendo é tão ruim Disfarça Toda essa mágoa Volta pra mim Volta Volta Você mal disfarça Você mal disfarça Aquele jeito de me olhar Quando quer ficar Disfarça Você mal disfarça Não sei pra que viver assim Sofrendo é tão ruim Disfarça Toda essa mágoa Volta Volta pra mim Diz pra mim que vai ficar Ou se se apressamos conversar Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar Meu coração é teu lugar Será que me deixou Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar Que existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se sou pouco ou nada É melhor nem dizer A minha vida se resume em te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado com essa decisão Recife Isso é incrível Isso é incrível Isso é incrível Nossa história não termina aqui Eu não vou desistir Com certeza vou até o fim É tão ruim viver assim Sem ter você Pagode do Soares Volta pra mim Garçom, aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom no bar, todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal, mas presta atenção Por favor Manda aí, mulher Saiba que meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração Cuida a calma nessa hora E pra matar a tristeza, sou mesa de bar Quero tomar todas pra me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Saiba que meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, sou mesa de bar Quero tomar todas pra me embriagar Se eu pegar no sol, não me deixe no chão Quero ir na fonte do teu ser E banhar-me na tua pureza Guardar em pote, gotas de felicidade Matar a saudade que ainda existe em mim Afagar teus cabelos molhados Pelo orvalho que a natureza rega Com a sutileza que te fez a perfeição Deixando a certeza de amor no coração Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Dá essa honra aí vai Quero saciar a minha sede No desejo da paixão que me alucina Vou me embriagar nessa mata só porque Existe uma cascata que tem água cristalina E então vou te amar com sede Na relva, na reja, onde você quiser Quero te pegar no colo, te deitar no solo Te fazer mulher Quero te pegar no colo, te deitar no solo E te fazer mulher Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Tem essa aqui ó Já tive mulheres É De todas as cores De várias idades De muitos amores Graças a Deus Com umas até certo tempo fiquei Pra outras apenas um pouco vivi Já tive mulheres do tipo Atrevida do tipo Acanhada do tipo Vivida Casada carente Solteira feliz Já tive donzela e até meretriz Mulheres cabeças desequilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Acontece Mas nenhuma delas me fez tão feliz Quando vou ser gatinha me faz Procurei Todas as mulheres a felicidade Mas não encontrei, fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Tiago Você é Você é O sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei Procurei Procurei Eu sonhei Procurei Procurei Vem Eu sonhei Procurei 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 Ela me amava Vou morar no cabaré No cabaré Só porque perdi minha mulher Agora minha casa é aqui Pode trancar a porta Nunca mais eu vou sair Agora eu vou morar no cabaré É, não teve jeito, né? Só porque perdi minha mulher Foi ela que caçou essa confusão Agora minha casa é aqui Siga-me os bons É Vambora Morar no cabaré É mais uma do Tiago Soares Tá papai Acertamos novamente Agora eu vou morar no cabaré